A prostração da sociedade civil brasileira é isso. Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outras lojas, eu só não quero é submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado. Então, só que fique muito claro, o senhor não é candidato à presidência da República em 2016. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não pretendo mais ser candidato a nada, não mesmo. Vamos ver se consigo. Tem pedidos para o senhor voltar ou não? Sempre, você passa, por exemplo, eu estive agora no Cruzeiro da Xuxa, eu estou me dando esses prazeres que nunca tive. Não é a primeira vez que eu entro num navio na vida, porque sempre deixei para outra hora, achando que aquilo era meio tal, e essa vez ela nos convidou. Chego lá, as pessoas pedem para tirar fotografia, são muito generosas comigo, eu saí do processo eleitoral muito respeitado. Houve um que me comparou, fiquei extremamente lisonjeado, com a seleção de 82. Diz que era uma seleção extraordinária, mas não ganhou nada. Então, tá bom, eu fico, não desista não, eu não quero ser acusado de desistir. Mas você perdeu o direito de participar, como aconteceu comigo, sabe, isso é fascismo do puro. Aí, como é fascismo do bem, não é fascismo, é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. Então vão, eu quemosisou, isso cai.